Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar Sem seu carinho, amor Nem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa que errou O que passou, passou Fecha os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Ande o bom amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Então vem Que eu conto os dias, quantas horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você O segundo chão passando lentamente Não tem hora pra me despedir Até quando eu te amando e te querendo Coração quer que você encontra Então vem E dos meus braços Esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Canta pra mim, vai! Canta pra mim même É Canta pra mim Sem seu olhar Canta pra mim Canta pra mim Sem seu carinho, amor Sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz seu coração Já não importa quem errou O que passou, passou e não vem Teu quantos dias, quantas horas pra ti Eu não consigo te esquecer Cada minuto é quanto tempo encontro Sem você Fecha os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo com amor perfeito no meu tempo Sem você não tem vida Então vem Que eu quantos dias, quantas horas pra ti Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Anjo com amor perfeito no meu tempo Coração quer te encontrar Então vem Que nos teus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar a solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Então vem Que eu conto os dias, quantas horas pra ti Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Obrigada, gente Valeu, paparazzi Valeu, Fabinho É Livão Valeu, galera Um beijo Obrigada, Ceará Tchau Obrigada, minha gente Uou